Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, após contratar o goleiro Renan dos Santos, que estava no Juventude, pasmem, o Santos encaminha a renovação com o goleiro Diógenes. Vamos falar muito sobre isso aqui neste vídeo. O Santos fez proposta oficial para contratar o zagueiro colombiano Jean Pestanha. Tudo sobre as relações entre Santos e W Torre, após o Santos não consultar a W Torre para fechar com a viva sorte. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, quero dar um super recado pra você. Quero falar da Mais Ágil aqui no Varanda Futebol Debate. Na Mais Ágil, você pode antecipar o seu FGTS com as melhores condições do mercado. E realizar o saque do seu FGTS em 24 horas. É isso mesmo! Você que precisa pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada, ou realizar aquela viagem dos sonhos com a família e com os amigos, que tal antecipar o seu FGTS em 24 horas, meu amigo varandeiro? Olha que notícia boa! Pra isso, é muito fácil. É só você clicar agora no link que está fixado nos comentários que você vai falar com um dos representantes da Mais Ágil. Você vai saber valores, condições, tudo pra você antecipar o seu fundo de garantia. Então, não perca tempo! Receba o seu FGTS em 24 horas. Mais Ágil, parceira do canal Varanda Futebol Debate. Ó, eu vou deixar o link fixado nos comentários e também na descrição pra você. Então, é só clicar e falar agora, via WhatsApp, com um dos representantes da Mais Ágil. Vem pra Mais Ágil! Você também! Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Olha, meus amigos varandeiros, o Santos contratou o goleiro Renan dos Santos. Goleiro de 35 anos, ele chega por um curto período. Apenas seis meses é o tempo de empréstimo do jogador Renan dos Santos com o Peixe, né? É um contrato curto, é um goleiro que chega ali justamente como tapa-buraco por conta da contusão do goleiro João Paulo e justamente pela insegurança que o Carilli tem no goleiro Diógenes. Aliás, não só o Carilli. Todos do Santos têm muita insegurança quando se fala o nome do Diógenes. Vocês vão se lembrar que o ano passado o Santos Futebol Clube foi contratar um segundo goleiro e trouxe o Vladimir. Justamente porque também existia muita desconfiança no Diógenes, sem contar que é um goleiro que já apresentou problemas comportamentais, né? Inclusive, já foi encostado no Santos Futebol Clube. No começo do ano, o Diógenes estava fora dos planos da diretoria Santista e também do treinador Fábio Carilli. E pasmem, o Santos está renovando o contrato com o Diógenes por mais dois anos. É isso mesmo. Você não escutou errado. O Santos está renovando o contrato do Diógenes por mais dois anos, até dezembro de 2026. Aliás, por mais dois anos e meio, né? Ele que tem contrato até o final de dezembro. Eu vou colocar aqui alguns números do Diógenes pra você. O Diógenes chegou ao Santos Futebol Clube em 2020. Foi titular na Copa São Paulo de 2022. 88 vezes ele foi relacionado desde julho de 2021 no time principal e nunca entrou em campo pelo profissional. O Diógenes sequer jogou uma partida apenas com a camisa do Santos Futebol Clube. E o Santos contrata um goleiro no mercado. Já tinha ido buscar o brasão no começo do ano. Agora contrata o Renan dos Santos. E mesmo assim, ao invés de rescindir o contrato, ou na pior das hipóteses, esperar acabar o contrato do Diógenes, que iria até o final do ano, o Santos dá mais dois anos de contrato pra um goleiro que não joga, pra um goleiro que todos desconfiam. Isso é motivo claro de auditoria no Santos Futebol Clube. Algumas situações no Santos vêm chamando a atenção da torcida, como por exemplo essa semana a contratação de um jogador filho de um dirigente corintiano, com números horrorosos que foi contratado pra base do Santos. Renovações obscuras que são feitas na base de jogadores sem qualidade, alguns inclusive sendo emprestados pra outros clubes e outros simplesmente encostados. situações como o filho do treinador Fábio Carilli, que também treina na base do Santos Futebol Clube. A renovação do Alex Nascimento por mais dois anos, entre outros pontos, outras situações que vêm acontecendo no Santos Futebol Clube. Chama muito a atenção. E o torcedor tem todo o direito de estar preocupado, estar chateado com aquilo que está vendo. É o dinheiro do clube que vai sendo jogado no lixo. É uma pena que Marcelo Teixeira vem repetindo erros da sua própria gestão entre 2000 a 2009 e vem cometendo erros iguais ou até mais graves comparado à gestão anterior do presidente Andrés Rueda. Espero que o torcedor fique atento, não somente no resultado do campo, que sim, é importante pra um clube de futebol. Mas fiquem atentos em tudo que está acontecendo fora das quatro linhas. Tem muitas situações estranhas que estão acontecendo no Santos Futebol Clube. E não é de hoje. E não é de hoje. Isso é muito grave. Esta renovação do Diogenes, caso se confirme, e tudo leva a crer que vai se confirmar, é um verdadeiro escândalo, meus amigos varandeiros. Olha, quero falar um pouquinho sobre um jogador que o Santos formalizou uma proposta nas últimas horas. É o Jean Pestanha. Zagueiro colombiano, de acordo com o portal IG, o Santos fez uma proposta para o clube colombiano, ele que pertence ao Pereira da Colômbia, o jogador de 26 anos, 1,86m, 204 jogos na carreira, três gols e uma assistência, né? Revelado pelo Atlético Húlia, da Colômbia. Jogou pelo Tolima, pelo Laiquidá, pelo Rio Negro e também pelo Deportivo Pereira. O Santos quer um contrato sem riscos, quer trazer o jogador por empréstimo e com o valor do passe fixado. Portanto, pode pintar no Santos Futebol Clube. Jean Pestanha, zagueiro colombiano, atualmente no Pereira, pode ser o novo jogador do Santos. O Santos que já contratou, né? Billy Arce, que estreia amanhã. O Endel Silva, que ainda não foi anunciado. Renando Santos, o goleiro também, não foi anunciado. E o Sufa, jogador. E o Sufa Endier também está contratado pelo Santos. Aliás, o jogador já tem passagem comprada para viajar ao Brasil, já está tudo certo. Resolveu as questões burocráticas que tinha ali com a questão do seu visto, com a questão dos seus documentos. E, portanto, o Sufa Endier é o quarto reforço do Santos Futebol Clube somente nesta janela. Meus amigos varandeiros, a relação entre Santos e W Torre não vai nada bem. Não caminha nada bem. O Santos tratou diretamente com a viva sorte a venda dos name rights da atual Vila Belmiro sem consultar a W Torre. Isso teria incomodado a W Torre, que tem um documento assinado com o Santos, que, claro, que negociações como essa precisam ser conduzidas com o envolvimento da W Torre. Até porque esse memorando tem validade até o final do ano que vem. E, é claro, com todas as informações que foram publicadas nos últimos dias, a W Torre entrou em contato com o Santos Futebol Clube e, por isso, não foi feito o anúncio por parte do Santos desta nova parceria com a viva sorte. Por mais que a viva sorte do seu lado esteja publicando, já esteja, de fato, noticiando ali nas suas redes sociais que a nova Vila Belmiro, aliás, a atual Vila Belmiro, vai se chamar Vila Viva Sorte. Por parte da Viva Sorte já existe o anúncio. Por parte do Santos, não. Isto porque o Santos toma alguns cuidados jurídicos para evitar, de fato, problemas jurídicos com a própria W Torre, porque isso, de alguma forma, atropela o contrato que está vigente. Então, o Santos ali, de alguma forma, tratou diretamente com a viva sorte, tendo um contrato com a W Torre, que também é responsável por negociar os name rights, tanto da Nova Arena como da vila atual. A partir do momento que você está falando do mesmo espaço, acho que o Santos acaba se complicando. Olha, fica claro para todo mundo que o Santos Futebol Clube vai ter problemas com a W Torre. essa novela vai longe, Santos e W Torre muito provavelmente vai parar na justiça. Eu venho falando sobre isso há algum tempo e, para mim, esse é mais um fato que mostra que a relação entre as partes não é boa. O Santos está esticando a corda para ver até onde vai. A W Torre, de forma muito inteligente, não se posiciona publicamente, se faz de boba, muitas coisas acontecendo e a W Torre quietinha, quietinha, quietinha. Vejam que a relação do Palmeiras com a W Torre também não é boa. A relação do Palmeiras com a W Torre não é boa. O Palmeiras tem mais de 130 milhões de reais que estão sendo cobrados na justiça. Portanto, é uma empresa muito delicada para tratar. A relação com o Palmeiras não é boa. A relação com o Santos vai se tornando ruim também, o que gera uma preocupação muito grande para todos que estão acompanhando esse assunto. Vamos aguardar os próximos capítulos da novela Santos e W Torre, mas a verdade é que mais um desgaste aconteceu. E olha, se o Santos anunciar realmente, oficialmente, a viva sorte como novo parceiro para o Neymar Rights da Vila Belmiro atual e futura, olha, isso vai dar pano para a manga. Claramente, isso vai gerar um processo judicial. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre o Santos, que enfrenta amanhã o Havaí na Vila Belmiro? Olha, o Sherman treinou no dia de hoje, mas está fora realmente da partida contra o Havaí amanhã. Outro jogador que está voltando aos poucos, recuperado de uma lesão muscular, é o jogador Bernardo. Ele pode ficar à disposição, o Carilli gosta muito dele na próxima partida do Santos, é contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. Para o jogo de amanhã, a novidade é a volta do zagueiro Gil e também a estreia de Billy Arce, que vai começar no banco de reservas. Com isso, o Santos, para o jogo contra o Havaí, terá em campo Gabriel Brazão no gol, Rodrigo Ferreira pela direita, Gil, Jair e Escobar fechando a linha defensiva. No meio campo, João Schmidt, Diego Pituca e Serginho Maravilha. Na frente, Otero, Guilherme e Rúlio Furti. É assim que o Santos vai entrar em campo, contra o Havaí, na vila mais famosa do mundo. O provável Havaí, está aí a ficha técnica para você, que terá a estreia do seu treinador Enderson Moreira. Terá em campo César, Gustavo Tales pela direita, Thiago Pagnussati na zaga ao lado de Gustavo Vilar, Mário Sérgio pela esquerda, no meio campo William Aranhão, Zé Ricardo e Geovane. Na frente, Pedro Castro, Maurício Garcês e o artilheiro do amor, o veterano Wagner Love. Está aí o Havaí também para a partida de amanhã, jogo 16 horas na Vila Belmiro. Todos os ingressos foram vendidos. A expectativa é que o Santos tenha o maior público da Série B como mandante jogando na Vila Belmiro. É isso, meus amigos, informações do peixe. Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera. Tchau!